Existem formas boas e não tão boas de emagrecer E existem aquelas horrorosas que não fazem o menor sentido E eu sei que você já fez alguma delas, e se não fez, mais de uma Hoje eu vou elencar as 5 piores maneiras de emagrecer Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Meu nome é Rodrigo Martinez, eu sou ortopedista e médico do esporte Lembrando que esse tipo de vídeo tem caráter informativo Jamais vai substituir a avaliação e a conduta de um profissional Quando o assunto é emagrecer, muita gente acaba recorrendo a métodos extremos E normalmente pouco saudáveis, na esperança de perder peso rapidamente E essas tentativas normalmente bem um absurdo Envolve ali uma dieta maluca, uma rotina de exercício descontrolada E até algumas práticas perigosas E o resultado disso? Todo mundo morreu! Em vez de alcançar o objetivo de uma forma saudável Essas estratégias levam ao famoso efeito sanfona Onde o peso perdido ele volta com tudo E às vezes com uns quilos a mais Vamos então explorar algumas das piores maneiras que as pessoas usam pra tentar emagrecer E entender porque que essas bordagens não só são falhas Mas elas também podem ser prejudiciais Então se prepara para o top 5 piores maneiras de emagrecer Meu nome é Dietas malucas sempre prometem resultados milagrosos E a dieta do chá, da lua, da melancia, do abacaxi, da revista, do tomate, do fantasma E até que ela é inspirada em novelas E o que todas elas tem em comum? Fracasso Basicamente são dietas que se baseiam em ingerir muito pouca caloria O que pode até parecer tentador ali pra quem quer perder peso rapidamente Mas a verdade é que ao seguir uma dessas dietas Você acaba deixando de consumir muito dos nutrientes necessários Pro bom funcionamento do nosso corpo A curto prazo sim, essas dietas podem até funcionar Elas vão fazer você perder peso Elas vão fazer diminuir aquele numerinho mágico na balança Mas o problema é que você não tá perdendo apenas gordura Como assim? Eu não entendi Você tá perdendo o nosso querido músculo também Ah não Isso, ah, isso não é nada bom E pra piorar quando você volta Porque ninguém vai ter uma dieta maluca por muito tempo É verdade O corpo que durante aquela dieta maluca Ele recebeu pouquíssima caloria Ele entra no modo de alerta, no modo de emergência Meu Deus, tá acontecendo alguma coisa Que eu não tô recebendo caloria E daí de repente volta a entrar um pouquinho de caloria a mais Ele pensa, meu Deus, eu preciso estocar energia E adivinha onde ele vai estocar energia? Isso mesmo, na gordura Acertou, ah miserável Então em vez de evoluir e alcançar um peso saudável E manter uma aparência saudável E manter essa perda de peso por muito tempo Você acaba regredindo Você recupera o peso que você perdeu E às vezes até um pouquinho mais que você achou ali no meio do caminho Então dietas malucas, elas podem parecer uma solução rápida Mas os resultados são temporários E os efeitos colaterais Estes sim, eles podem ser duradouros Fazer exercício aeróbico de forma maluca, descontrolada Pode parecer uma forma muito genial de perder peso Mas a verdade é que não vai funcionar tão bem quanto muita gente pensa O nosso corpo, o corpo humano, ele evoluiu de uma forma A ser uma máquina de economia de energia Ele faz tudo pra que você estoque e priorize a guarda dessa energia o máximo possível Então quando você exagera nos exercícios aeróbicos O corpo ele precisa arrumar alguma maneira ali de repor essa energia que você tá gastando Sem gastar os estoques dele Que são limitados ali, muito valiosos Então ele busca alguma coisa pra fazer O resultado é que quanto você mais se exercita loucamente Sem planejamento, maior é a sua forma Isso é simples, faz parte da estratégia do corpo Pra que você não fique sem energia E o problema é que se você cai naquela tentação Naquela faminha gostosa pós treino Naquela saída da cadeia Você fala, hum, hoje eu vou detonar Porque eu treinei bem pra língua Todo aquele seu esforço pode ir água abaixo Imagina que você sai lá domingão Vai pedalar ali umas duas horas de pedalada Daí você na volta, na porta da sua casa O que que tem? Uma feira E o que que tem na pontinha da feira ali Bem colorido e cheiroso A barraca do pastel E sabe o que que tem do lado da barraca do pastel? A barraca de caldo de cana Você fala, ah, pedalei pra caramba, né? Daqui a pouco era do almoço Eu vou comer um pastelzinho E assim, na forma de um pastelaço e dois copão de caldo de cana O seu déficit calórico foi pro espaço Mas eu não me arrependo de nada Além disso, a sensação de recompensa após um treino pesado Pode acabar te prejudicando Porque sim, a gente não pode ser hipócrita A cabeça pensa, eu mereço algo gostoso Depois que eu fiz alguma coisa difícil E o treino é alguma coisa difícil Quer dizer, às vezes não E aí, de repente, todo aquele esforço Toda aquela coisa difícil que você fez durante o treino Ele é anulado Ele é eliminado Por uma refeição ali um pouco mais gordurentinha Então, em vez de alcançar os resultados que você deseja Só aumentando ali o seu treino aeróbico De uma forma desordenada e maluca Você pode piorar os seus resultados E comendo igual um destrambelhado E engordando em vez de perder peso Pelo amor de Deus, cara Fechar a boca e parar de comer Pode parecer uma solução bem simples Bem prática pra emagrecer Comprar sete cadeados E bota um na sua boca Na sua geladeira Mas é uma das piores estratégias que você pode adotar O corpo não adianta Ele precisa de energia Essa energia vem de onde? Das calorias dos alimentos Então, quando você corta drasticamente A ingesta de energia A ingesta de caloria A ingesta de comida O corpo, de novo, ele vai ligar um alerta ali Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Porque o seu corpo não quer saber Que você quer emagrecer Que você quer ficar bonito pro verão Que você quer ficar gostosa pro inverno Ele quer sobreviver Cara, nem sabe Tudo o que o seu corpo entende é Eu estou sendo privado de combustível E pra não morrer de fome Porque o corpo entende isso Você para de comer um pouquinho E fala Meu Deus do céu, eu tô morrendo Morri E aí começa a poupar energia ao máximo Porque essa privação de energia Ela é entendida Ela é vista pelo corpo Como uma espécie de agressão E a fome intensa que surge É uma resposta natural no nosso organismo Além disso Um pouco de fisiologia Que o estresse causado Pela falta de comida Pela fome Ele aumenta o nosso cortisol Um hormônio ali que entre outras coisas Ele pode te deixar ainda mais irritado Ainda mais propenso A se recompensar com o hamburgão O problema é que eventualmente O seu corpo vai ceder E quando isso acontece A tendência sim A gente buscar alimentos palatáveis Saborosos e calóricos Justamente porque eles fornecem Energia rápida E o seu corpo está desesperadamente pedindo Além disso O nosso corpo é extremamente adaptável Quando ele começa a perceber Que ele está sendo privado Repetidamente ali De ingesta de energia De comida de caloria Ele começa a se proteger O que ele faz? Ele armazena mais energia Ou seja Ele armazena mais gordura Já pensando no próximo momento Que esse infeliz Que está controlando o meu corpo Ele vai querer ficar sem comer Ou seja Se você corta totalmente a comida ali Para tentar emagrecer de uma vez Dali uns dias Você pode acabar embordando mais Porque você vai estar comendo Até o pé da mesa Para se satisfazer E além disso Em vez de perder gordura Você está ensinando o seu corpo A guardar gordura Para enfrentar esses momentos difíceis Complicou Ah Se entupir de remédio Para emagrecer Pode parecer uma situação Muito bonita Muito fácil Mas ela é muito perigosa Você vai morrer Esses remédios eles fazem o que? Eles funcionam normalmente Cortando o seu apetite Fazendo com que Claro que você coma menos Mas o problema é que De novo Ao não ingerir caloria Ao não ingerir nutrientes O seu corpo entra em pânico Ele pensa ali Meu Deus do céu Estou morrendo de fome De energia Mas eu não consigo Mandar o sinal de fome Ele não consegue Mandar o sinal de fome Porque o remédio Está bloqueando Esse sinal de fome Então sim Assim que o pique de remédio Vai fazer com que você perca peso Mas você vai perder gordura Vai perder músculo Vai perder alegria de viver E normalmente vai perder Mais músculo do que gordura Porque fisiologicamente Não cabe aqui ficar falando Alongando isso Mas é muito mais fácil E prático para o corpo Queimar músculo Do que queimar gordura É por isso que remédio Para emagrecer Dieta maluca Não funciona a longo prazo Não adianta Você pode perder uns 2, 3 quilinhos Para o fim de semana Mas mês que vem A ponta chega E assim No começo você vai perder peso Mas sabe o que você está perdendo? Água Músculo e glicogênio muscular O glicogênio muscular É o nosso estoque de carboidrato No nosso músculo Quando esgota esse estoque O seu corpo É a hora que ele entra no desespero E esse desespero A gente também pode chamar De catabolismo Então vamos mais Mais uma pitadinha de fisiologia Lembra que o cortisol Ele vai subir Também é chamado ali Do hormônio do estresse Ele sobe E começa a tirar Um negócio que chama Alanina dos músculos Para fazer o que? Transformar elas em glicose Que é a principal fonte de energia E para o nosso cérebro E de novo O objetivo do nosso corpo Não é ficar bonitinho Por fim de semana Não é ficar gostosa Para o dia dos namorados É sobreviver Eu prefiro morrer Mas um dia Um dia Você vai parar de tomar o remédio Ou porque você tomou o juízo Ou porque acabou o remédio Ou porque alguém parou Com essa loucura na sua cabeça E daí Sabe quem vem? Bonito e galopante O efeito rebote E aí que o problema Começa de verdade De repente Você está com uma fome Incontrolável Você come tudo que vai ser Só que você come chocolate Você come estrogonofe Você come estrogonofe de chocolate E o seu corpo Que teve um tempão Lá Todo tempo Que você ficou utilizando o remédio Que ficou no alerta máximo Ali de Meu Deus do céu Eu estou morrendo Ele vai fazer o que? Ele vai aproveitar essa oportunidade Onde ele consegue controlar Um pouquinho melhor As suas vontades Para criar reserva de energia E essas reservas A gente sabe Não vão ser um bíceps bonitão Cheio de glicogênio Vai ser aquela pochete de gordura Então em vez de atingir O seu objetivo de emagrecimento Você acaba muitas vezes Voltando para o ponto de partida Ou até dando um pouquinho mais de ré E engordando Voltando pior do que você estava Antes de começar o remédio Você vai morrer Ah, o primeiro lugar É um dos meus preferidos, né? Já teve um monte de vídeo aqui É mania do povo Ah, meu Deus do céu Eu chutei o pau Esse fim de semana Eu vou fazer três dias de jejum Para compensar Que burro Dá zero para ele O jejum é uma prática Que sim Ele é muito popular Ele se tornou popular E existem várias formas De se fazer Mas muitas vezes Ele é utilizado De forma errada Uma tentativa Mas de compensar Um exagero alimentar Porque a lógica de Bom, comi três pizzas Ontem Eu vou ficar três dias Sem comer Ela é muito mais comum Do que você imagina Porém Novidade vindo aí Essa estratégia Ela pode causar Mais mal do que bem Quando você interrumpe Abrutamente ali O fornecimento de energia O seu corpo faz o quê? Meu Deus do amor Ele não sabe Que você está tentando Corrigir o excesso Ele não está nem aí Que você comeu Três hambúrguer Quatro pizzas E dois estrogonoff ontem Tudo o que ele percebe É que de repente Não tem mais comida Não tem mais energia Disponível E grande parte Do nosso gasto energético diário É dedicado A manter o corpo funcionando Isso é o que a gente chama De taxa metabólica basal Que vai corresponder aí Uns 70% 75% Do gasto energético total Para toda a caloria Que você usa aí Durante o dia Ou seja A maior parte Da caloria Que o seu corpo usa Da energia Que o seu corpo consome Durante o dia É só para te manter vivo Serve para te fazer respirar Para manter o seu coração batendo Para controlar A sua temperatura corporal E daí quando você corta Drasticamente a ingesta de caloria O corpo ele responde Desacelerando o seu metabolismo Para economizar energia O que a longo prazo Vai tornar a perda de peso Ainda mais difícil Porque está mais difícil De atingir o nosso queridinho Do emagrecimento O déficit calórico Agora todas as peças Se encaixaram E assim voltamos ao ciclo Do efeito sanfona O peso perdido De uma forma rápida Através ali Do jejum extremo Ele tende a voltar Calão, não quero não Faz aquele Eu não quero E muitas vezes Com alguns acréscimos Para emagrecer De forma sustentável E saudável Infelizmente não existe Uma fórmula mágica Não existe um atalho É necessário Um déficit calórico controlado Combinado, claro Com treino Bem planejado E um descanso adequado Não adianta você Querer fugir desse tripé Dieta, treino e descanso Pode fazer a maluquice Que você quiser Se não tiver Dieta, treino e descanso Bem Não vai ter resultado Ah não Mas eu faço uma dieta Perfeita Aham Não, você não faz Uma dieta perfeita Primeiramente as pessoas Fazem o que? Ela segue a dieta Segunda até sexta-feira Daí no fim de semana Ela tira o pé Só que o fim de semana Às vezes começa na sexta Na hora do almoço Então vamos fazer uma matemática Simples aqui Continha de padaria Bem mobral Bem básica Semana tem sete dias Você fica dois dias e meio Fora da dieta Sem estar de dieta Ou seja Quase metade do tempo Você não está fazendo dieta Porcaria nenhuma E você quer ter resultado Como? Me conta Porque se você descobrir Eu vou ficar muito rico Vendendo esse método Então pensa Você não engordou em dois dias Esse peso que está te incomodando Foi um processo que você foi conquistando Ao longo dos anos Ele não vai sumir em uma semana Eu não ouvi o que ouvi Eu ouvi O segredo A chave Tem adotar hábitos E rotinas Que você consiga manter Por médio e longo prazo Sem recorrer a extremos Que só geram frustração E retrocesso O caminho é mais simples Do que parece Comer direito Se exercitar E principalmente Tenha paciência Seu peso não apareceu De um dia para o outro Ele não vai embora De um dia para o outro Desiste disso É como aquela velha história Devagar você vai ao longo Imagina o caso Da balança mais longe ainda Então se você quiser ir muito rápido Você vai ficar longe Do que você quer Eu não suporto mais Se esse vídeo servir Para desclarecer alguma dúvida Ou fazer você entender melhor Um assunto que você já conhecia Clica no gostei Isso ajuda demais A divulgação desse vídeo Manda esse vídeo também Para aquela sortinha Que fala que não sabe mais Como emagrecer Mas ela acabou de assinar Um novo plano vitalício Super caro Daquela influencer Que fala que tomate engorda E fruta da cirrosa Vai nem zoar E caso você tenha interessantes temas Comenta aqui embaixo No assunto que você gostaria Que eu falasse Ou me mande uma mensagem Nas redes sociais E para não perder nenhum vídeo Que a gente não lançar Se inscreve no canal Ativa o sininho Tenho certeza que se esse vídeo Não foi interessante para você Algum vídeo próximo Com certeza vai ser É isso Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho